O caminho no deserto, ele vai abrir o seu caminho agora, no meio desse deserto que você está passando E ele vai ser luz no meio dessa escuridão Acredite, creia nisso, somente acredite Deus é real Deus é real Deus é real Pai nosso O céu é Santo é o teu nome Deus é real 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 Amém. 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 Oh, Deus está aqui. Levanta seus braços e cante. Teu é o veículo Teu é o veículo É a glória de Deus Amém Teu é o veículo Teu é o veículo É a glória de Deus Amém Teu é o veículo Teu é o veículo Teu é o veículo Teu é o veículo É a glória de Deus Amém Teu é o veículo Teu é o veículo Teu é o veículo É a glória de Deus Amém Se inscreva no canal O reino teu poder é tua É a glória pra sempre, amém Teu poder é tua É a glória pra sempre, amém Meu reino teu poder é tua É a glória pra sempre, amém Meu reino teu poder é tua É a glória pra sempre, amém 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 Amém